Eduardo Mendoza, Vila Barros, Guarulhos Eu estou postando esse vídeo aqui, não estou postando mais nada da minha horta Enfim gente, para quem mora aqui em Guarulhos, aqui na Vila Barros, região, estou na Vila Barros Anote meu celular, é 11942 171891 Eu estou me colocando à disposição para qualquer tipo de serviço aí que vocês vierem a precisar, tá bom? Se puderem divulgar esse vídeo aí, eu sou atleta, eu posso fazer isso correndo Então eu estou colocando à disposição aí para idosos, para qualquer um, qualquer tipo de serviço, tá bom gente? Deus abençoe a todos aí, e por favor compartilha aí para chegar aqui na Vila Barros aqui, tá bom? Forte abraço a todos, Deus os abençoe